Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do Radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Esse vídeo aqui é um vídeo bem interessante, que vem até da ideia de uma internauta. Nesse vídeo eu farei a análise das pílulas do Frei Galvão. Mas antes de prosseguir com esse vídeo, já vou lhe pedir, se você não é inscrito em nosso canal, aproveite, inscreva-se. Já deixe seu like, seu joinha, já clica no sininho, nos ajude a compartilhar este trabalho que visa sempre engrandecer a radiestesia. Então agora, vamos lá. Recentemente, uma internauta deu uma ideia muito interessante, que seria fazer uma análise das pílulas do Frei Galvão. Então, a internauta nos enviou algumas pílulas que ela adquiriu, junto ao mosteiro que se fabrica até hoje, e pediu para fazermos uma análise de radiestesia acerca das características das pílulas do Frei Galvão. E é isso que eu me proponho a fazer nesse vídeo. Eu farei uma análise rápida para buscarmos algumas informações de nível vibratório que possam existir neste dispositivo de tratamento que é utilizado por muitas pessoas no Brasil. Lembrando que as pílulas do Frei Galvão foram, inclusive, o primeiro motivo pela sua beatificação. Foram milagres associados à utilização destas pílulas. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu recebi as pílulas e fiquei assim... Já me chamou a atenção por o fato da simplicidade da coisa. Vem um saquinho, tipo antigos saquinhos de pipoca, para quem não conhece. E quando você abre, tem uma oração e aqui dentro, exatamente, a pílula. Que é um papelzinho dobrado e tem um versículo de uma oração dentro do papelzinho. Formas de tomar essa pílula, todos vocês podem se informar melhor junto aos seguidores do Frei Galvão. Assim como sobre a obtenção da pílula. Então, eu separei aqui uma das pílulas para fazer uma análise. E separei alguns instrumentos que eu julgo que serão úteis nesse processo para poder identificar possíveis características vibratórias dessas pílulas. Então, vamos lá, pessoal. O que nós conseguimos encontrar? Em primeiro lugar, vamos analisar aqui o índice Bovi. Nós temos um índice Bovi, cerca de 8 mil unidades Bovi. Essa é a primeira característica, ok? É um índice Bovi bom e depois eu vou falar um pouco acerca dessa numeração, beleza? Então, agora eu vou seguir aqui com algumas análises, com outros instrumentos. Vou deixar o vídeo um pouquinho mais rápido, né? Para não ficar muito chato essa parte, tá? Então, eu utilizarei pêndulo equatorial unidade para detecção das EDFs relacionadas à pílula. Que nós podemos encontrar de EDFs, tá? Pronto. E agora, uma outra ferramenta que eu utilizei bastante, a antena Lecker, que é até pouco conhecida no Brasil, mas que é um dispositivo bastante interessante para vários gêneros de análise, inclusive para este, ok? Então, vamos aqui pegar a antena. E eu separei aqui algumas emissões que nós vamos... Pronto. Bom, aqui eu já fiz algumas análises com a Lecker, né? Uma outra característica que eu gostaria de ver, até em função de uma informação que eu encontrei aqui na antena Lecker, é o grau, no caso, do yin e do yang, né? No caso, porque a antena Lecker detectou uma característica aqui. Então, aqui... Então, vamos lá. Eu fiz agora algumas anotações aqui, enquanto fazer análise. Vamos discutir um pouco a questão das pílulas do Frei Galvão, ok? Em primeiro lugar, o que nós temos é o índice Bovi das pílulas do Frei Galvão. Como eu disse, está cerca de 8 mil unidades Bovi, tá? É um índice bom, ele está acima daquele padrão de 6.500, porém não é nada muito absurdo. Não é nada absurdo, ok? Não é 15 mil, 20 mil, 30 mil, ou como está na moda ultimamente, 200 mil, 300 mil, ok? Não tem nada disso. 8 mil unidades Bovi. Isso já mostra uma coisa muito interessante. Que algo para ser terapêutico não tem necessariamente que ter padrões Bovi absurdos. Existem muitas ferramentas utilizadas em terapia que têm padrões Bovi muito mais humildes, ok? Então, 8 mil unidades Bovi e está muito bom. E como eu digo, o padrão Bovi por si só, ele não explica tudo, tá? Muita gente erra porque imagina que o padrão Bovi tem que explicar tudo, então tem que encontrar um índice Bovi muito alto. E não funciona assim. No caso das pílulas do Frei Galvão, é interessante porque tem outras informações que nos dão referenciais muito melhores até do que o próprio índice Bovi. explicam melhor o porquê o processo é funcional, porque muitas pessoas se curam. Por exemplo, nós temos aqui o padrão Yin-Yang. Ele tem um padrão Yang altíssimo. O tipo de energia envolvida neste pequeno envelope, o tipo de energia envolvida neste pequeno envelope é altamente Yang, ok? Então, isso já explica uma das características. Outra característica é o espectro de EDFs que são encontradas nessas pílulas. Eu testei nessa daqui, eu já tinha testado também em outras antes de fazer o vídeo, né? E o espectro é sempre o mesmo. Nós temos, do caso, nós temos aqui o laranja, né? É um laranja indiferenciado, que é uma emissão de forma excelente para terapias. Depois nós temos azul, violeta e branco magnético. Ah, perdão. Azul e branco magnéticos. Temos também violeta indiferenciado, né? Então, esse espectro de EDFs é um espectro muito harmônico, ok? Lembrando que o azul e o violeta são duas das principais EDFs que devem estar presentes em um ser humano saudável, ok? Organismos humanos em equilíbrio têm um padrão mais alto de violeta, índigo, azul, ok? Dessas três, só não está presente aqui o índigo. Mas nós temos azul, violeta, temos o branco, que é uma parte do espectro que é muito importante também para a questão de saúde, tá? E nós temos o laranja e o violeta magnético, o branco magnético, né? Certo? E os outros são indiferenciados. Fora isso, na antena Lecker, nós temos o seguinte. Nós temos 12, ela reage à regulagem 12, que é o padrão Yang, certo? 1,10, o sagrado, ela dá a reação, no caso. A antena Lecker tem várias regulagens, ok? E ela dá a reação no sagrado. Também dá em interdimensional 14,7 e 17,7 energia espiritual. Então, essas são algumas características das pílulas do Free Galvão. E não estou aqui dizendo que são só essas. Outras análises poderiam ter sido feitas, né? E quem tiver interesse pode pegar e fazer. É que por falta de tempo para fazer um vídeo um pouquinho mais sucinto, eu acabei não utilizando. Então, tá aí, pessoal. Basicamente, essa daí é uma micro análise das pílulas do Free Galvão. Espero que tenham gostado. Gostou desse vídeo? Nos ajude compartilhando, dando um joinha. Ajudando a levar à frente o nosso trabalho de radiestesia. Dúvidas, perguntas, nos enviem um e-mail, por gentileza, ok? Então, até mais.